as coisas simplesmente inimagináveis e impossíveis acontecem o tempo todo a gente sempre vai achar que a gente está imune essas coisas mas de uma hora para outra um evento natural pode tirar você da sua casa e de tudo que é importante para você e de tudo que garante a sua vida e te colocar numa situação de sobrevivência no piscar de olhos isso pode ser desde um ataque terrorista feito por uma facção qualquer até um evento climático um incêndio enfim para contornar essa situação sobrevivência listas fazem uma mochila de emergência nessa mochila vai ter tudo aquilo que você precisa para garantir que você não vai passar um aperto ainda maior do que esse que você já está passando e sim pode acontecer com pessoas de todas as classes sociais em qualquer lugar que você esteja independente da sua da sua religião ou daquilo que você acredita você deve sim ter uma mochila preparada para agir em situações de emergência principalmente quando você para para ver o mundo do jeito que ele tá e aqui dá uma boa olhada no que está acontecendo no Brasil e no mundo as pessoas vão precisar de um monte de kits de emergência não importa aonde elas estejam não importa para que seja calor seja frio seja enchente seja seca não importa pode vir um vento amanhã do nada e colocar um monte de gente numa situação muito difícil para isso eu preciso que você ajude a gente ampliar esse alcance que você se torne um multiplicador de técnicas de sobrevivência que são consagradas então por gentileza manda esse vídeo para alguém para que a pessoa também consiga fazer a sua mochila de emergência eu vou aqui garantir que eu vou me esforçar para tentar passar essas informações da forma mais clara possível Ok então manda esse vídeo para todo mundo e bora lá construir mochilas de emergência Olá eu sou o batata e esse é o guia do sobrevivente nós estamos elaborando essa série para mochilas de emergência para que você não passe e perrengue no caso de uma necessidade extrema essa série já tem alguns episódios onde a gente fala de iluminação abrigo e outros temas o episódio de hoje é talvez o mais importante e aquele que você tem que prestar mais atenção é o episódio que vai tratar da água não importa em qual cenário você esteja pode ser pode ser um cenário militar urbano pode ser um cenário de catástrofe pode ser qualquer cenário que você consiga imaginar você vai precisar de água e existem algumas regras de sobrevivência que são pétreas que não vão mudar toda água é venenosa você tem que pensar isso e gravar isso na sua cabeça e você pode tatuar na sua pele toda água é venenosa toda água precisa de tratamento ela pode estar lá na natureza ela pode ser uma água de chuva recém captada ela pode ser a água de um alagamento e ela pode ser água que sai da sua torneira você tem que ter garantias que está consumindo água tratada e tratar toda a água que você não sabe a fonte como sendo uma água totalmente venenosa uma simples bactéria um protozoário qualquer pode literalmente te colocar de joelhos em minutos se muita gente acha que demora muito tempo para a água começar a fazer mal depois que você consome uma água contaminada mas não a gente tá falando de minutos minutos esses que você devia tá se preparando para fazer a sua evasão para colocar sua família em segurança você vai cair de joelhos por causa de água contaminada então água é prioridade em qualquer mochila de emergência em qualquer local de sobrevivência não importa aonde você esteja água é prioridade e por conta disso nós vamos começar agora mostrando como montar esse kit de emergência com um dos recursos que é o mais comum e que não importa o que você vai colocar dentro do do seu kit de emergência isso você é meio que obrigatório de colocar você vai achar centenas de marcas e tipos desse produto aqui no mercado e eu tô falando do supermercado que você frequenta aí da sua casa é muito pouco provável que não tenha isso daqui lá com um pouco de diferença de marca somente isso isso daqui é água sanitária e geralmente é vendido como um produto para limpar verduras e tudo mais ele já sai na composição correta e esse produto aqui não tem perfume para quê que você vai usar água sanitária se você pode ter muitas outras opções você não vai usar água sanitária só para tratar diretamente a água embora você deva fazer isso com qualquer água que você vai captar correto você vai usar água sanitária também para fazer limpeza limpeza muitas vezes que é em você mesmo Ok às vezes você passa uma água de uma área de alagamento e tá cruzando o caminho ali com ratos você pode estar numa área de deslizamento onde pessoas morreram então você vai ter acesso a esses detritos e geralmente quando um desastre grande acontece a rede de esgoto e de abastecimento de água também se quebra espalhando tudo que pode por todos os lugares nessa hora você vai precisar sim se limpar fazer uma higiene básica em você mesmo uma garrafa dessa daqui garante esse produto aqui a água sanitária ela é capaz de matar praticamente todos os vídeos conhecidos no planeta até do ebola então ter uma o recipiente com água sanitária no seu kit é uma regra esse galãozinho aqui ele vai funcionar como um estoque de viagem lá dentro da mochila de emergência mas você devia ter isso na sua casa também porque porque esse item tá se tornando cada vez mais necessário purificar a água tá se tornando cada vez mais necessário no nosso dia a dia nas cidades nas áreas que a gente acha que deveria estar seguro só que não tá basta que você deu uma googleada rápida rapidinho aí que você vai ver o tanto de ocorrências que estão envolvendo água só agora em 2023 vai por data mesmo que seja vai ver que tem muita cidade que tá recebendo água de caminhão-pipa de origem duvidosa tem cidades que já estão há uma duas semanas sem abastecimento de água isso é absolutamente normal então não tem um método para tratar água mesmo em casa é praticamente declarar que você tá afim de pegar uma doença mesmo e pagar para ver correto então água tem que ser de fonte confiável o próximo item extremamente necessário dessa lista é água sim você tem que ter um suprimento de água inicial para você carregar dentro da sua mochila bebê o quanto é isso é o quanto você puder carregar em muitos países que montam kits de sobrevivência para refugiados e tudo mais existe sempre uma caixa um tonelzinho alguma coisa presa num carrinho que vai sendo puxado atrás ou você pode se limitar colocar uma quantidade menor de água dentro da sua mochila mais uma quantidade que você consiga carregar qual é o recipiente padrão para isso para o suprimento inicial de água o equipamento padrão é uma garrafa pet a garrafa pet vai evitar que qualquer impureza de fora chegue na sua água e também vai suportar bastante impacto e vai funcionar muito melhor do que muita coisa que você vê por aí correto então a garrafa pet é o compartimento padrão que você vai usar até porque ela vem com medidas muito estipuladas uma garrafa pet de três litros por exemplo vai pedir que você coloque seis gotas de água sanitária lá dentro e você vai conseguir purificar essa água correto para fazer essa purificação você tem que esperar 10 minutos para o cloro fazer efeito e depois a água vai estar completamente limpa e outra você pode fazer exatamente esse processo e armazenar ela do lado da sua mochila do ABOB na hora que o perrengue começa você pega sua água pega sua mochila e sai por que que é importante isso porque muita gente vai ignorar essa parte por conta da água ser um um recurso muito pesado muito volumoso você nunca vai ter a quantidade de água que você gostaria de ter numa situação dessa e essa é uma das necessidades principais no momento pior da crise então sim você tem que sair com os bons com suprimentos de água correto além da garrafa pet atualmente você já vai achar muitos recipientes especiais para água alguns são simplesmente maravilhosos e outros não são assim tão bons um desses que é muito bom para você ter ele demanda que você gaste um pouquinho de dinheiro para comprar é esse aqui ó tá isso daqui é uma bolsa de hidratação essa bolsa de hidratação aqui você vai achar de muitos tamanhos e muitos tipos a vantagem dela é que você vai poder beber água enquanto você anda ela tem esse canudinho aqui ó tá olha só esse canudinho aqui com ele você põe a bolsa dentro da mochila no lugar que é próprio para ela quase todas as mochilas atuais já tem isso tá você abastece ela aqui dentro e a medida que você vai andando você tá andando já com sofrimento de água encaixado perfeitinho dentro da da sua mochila é útil é útil demais caso contrário você tem que parar abrir a mochila pegar a garrafa pet tomar uns goles entendeu como funciona então isso daqui é um recurso de viagem realmente muito bom o próximo que também é muito comum e esse também é bem barato Ok é esse aqui tá esse item aqui é o padrão que todo mundo pensa quando começa a imaginar água um cantil de água esse é literalmente o clássico cantilzinho de água que você vai ter para mochilas de acampamento para qualquer lugar que você esteja tá atualmente eles vêm com algumas vantagens Ok além do cantil você pode ter também um fogareiro e um caneco de cantil esse conjunto aqui eu considero básico por quê Porque além de carregar água você também vai poder captar água de algum lugar e ferver aqui no caneco que vem junto com ele Ok esse item aqui vai se somar com o seu kit de cozinha por isso que é muito interessante você comprar hoje existem no mercado usados cantil desse tipo aqui que vão de um litro e de um litro e sem até 900 a partir da hora que você pega o de um litro e sem você tem que escolher canecas de um litro e sem mas geralmente esses kits já vem todos prontos e aqui ó ele vem muitas vezes com um fogareiro aqui embaixo para você usar álcool álcool gel e conseguir fazer um foguinho ali Ok automaticamente você consegue purificar água praticamente em qualquer lugar é muita água não se esse cantil aqui tem 900 você vai ter aqui 400 ml é o caneca de cantil tem 400 ml e é água o suficiente para você fazer uma alimentação liofilizada padrão do que sai por aí então existem alguns padrões que você tem que cumprir e esse daqui é um que eu super indico para vocês que eu mostrei para vocês até agora foi o clássico correto é aquilo que todo mundo consegue fazer até porque esses itens são bem baratos Ok vai ter uma duas coisas que vão entrar aqui que são muito interessantes de você colocar dentro da sua mochila de emergência tá porque essas coisas deveriam estar lá elas não estão no segmento que eu gostaria de colocar que é o segmento de utilidades isso vai ser um próximo vídeo mas para ficar mais bem bem entendido eu vou mostrar aqui para vocês ok o primeiro item é esse aqui ó é um kit de conserto de colchão tá de vinil colchão seja lá o que for para quê que você vai usar isso daqui você vai usar isso daqui para consertar o seu equipamento sim a sua garrafa pet pode furar no meio do caminho ela pode começar a vazar isso daqui vai ajudar a consertar você pode perder sei lá um furo no teu cantil ele pode você pode amassar e você pode ter realmente que fazer algum tipo de manutenção e esse é um item de manutenção muito bom que você vai ter tá o próximo item que cabe também aí na sua mochila é esse aqui ó tá um bastãozinho pequenininho e super leve daqueles fininhos de cola quente tá a cola quente quando você você coloca o isqueiro nela aqui você consegue passar ela na nos nas partes que você precisa utilizar e automaticamente fazer os reparos necessários tá então um bastãozinho de cola quente é algo que pode andar bem aqui do lado do seu kit de água que não vai ocupar espaço e vai te ajudar para caramba Ok falou 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 e o que eu tô esperando para ouvir não falou né Quanto de água tem que pôr na meu bb Pois bem para você ter sobreviver um dia numa existência absolutamente miserável de água três litros ou seja um hidra bag e um cantinho formam três litros de água esse é o mínimo para você se manter em de pé e operando é o ideal não você quer saber o ideal segundo quem o ideal segundo a OMS é que cada pessoa tenha disponível automaticamente para consumir 110 litros de água agora me disse como é que você transporta isso numa mochila de emergência não dá correto o que você tem que colocar é o mínimo de de sobrevivência para uma evasão uma fuga para você atrás atravessar uma área condenada de três litros e tem até uma garrafa pet já de três litros que se você colocar ali na mochila você tem o mínimo do mínimo necessário só para sobreviver miseravelmente esse é o número Pois é não é fácil esse pouquinho de água esses três litros de água que você tem que carregar como mínimo para sobreviver em um dia equivalem meu chapa a três quilos para você carregar e arrastar por aí na sua mochila então é algo que tem que se pensar muito bem e por isso que eu coloquei esses itens aqui como sendo básicos para você existem outros itens que vão te facilitar sim existem só que eles já não são mais tão básicos e nem tão baratos e alguns deles você vai ter um pouco de trabalho para conseguir colocar dentro do seu kit que eles já estão se tornando cada vez mais raros Ok vamos começar pelo talvez que seja mais raro de todos eles tá que é esse aqui ó isso daqui já foi chamado por muitos do melhor item de sobrevivência que você pode ter de todos os tempos que é um dos mais raros e mais difíceis de conseguir antigamente você tinha isso daqui pendurado nos postos de gasolina e você podia pegar isso daqui à vontade encher de combustível ali e levar Ok os mais espertos quando viram que ia ser proibido foram lá e guardaram muitos deles aqui esses aqui são sacos para combustível Olha só tá é um saquinho que vai ter deixa eu pegar um aqui para você ver e essa esse pegador aqui embaixo tá você vai encher ele por aqui pela boquinha e dobrar aqui e carregar ele para abastecer seu carro abastecer seu acampamento abastecer a sua mochila BAB seja lá o que for tá ele é forte o suficiente para que você carregue ele por muito tempo porque ele é importante porque olha só se você vai sair você se deparou com uma fonte de água você enche ele até em cima coloca já as gotas para purificar ele e carrega por aí só que isso daqui meio que saiu da moda e agora eles têm galões Zinhos que você compra nos postos de gasolina e tudo mais a diferença é que esse negócio aqui quando ele é dobrado ele fica numa num tamanho diminuto tá deixa eu mostrar um aqui aqui para vocês olha só e é assim mais ou menos que se dobra ele tá ó ele fica bem pequenininho tá ele dobra mais ainda se você quiser tá certo Olha só ele é uma coisinha de nada e carrega muita água então isso daqui era um grande Coringa alguns de vocês que viajam bastante podem se deparar ainda com isso esse imposto de gasolina se você tropeçar nisso pegue pegue o máximo que você puder Ok então vamos lá isso aqui são pastilhas de purificação de água Ok quando você compra uma embalagem dessas pastilhas elas vêm dessa forma aqui ó tá você vai tirar é óbvio ela da embalagem e vai colocar isso aqui dentro da da sua mochila bb ok esses comprimidos de purificação de água você vai achar de várias medidas você vai achar comprimidos para um litro de água para cinco litros de água para 10 litros de água para 500 litros de água e para mil litros de água dá para fracionar não você vai ter que comprar um de cada um Ok você vai ter um grupo de comprimidos para purificar a água que vai fazer o papel da água sanitária tá ele faz exatamente o que a água sanitária faz sem nem pôr e nem tirar só que aqui ele tá mais controlado então compensa você colocar isso aqui na sua bebê comprar um fardo desse aqui para um litro de água não compensa para cinco não compensa para 10 e não o que compensa você ter é comprimido para purificar muita água porque você já cruzou a área de de ameaça aí você chegou num determinado lugar então compensa você pensar em ter um para com purificar muita água acima de 100 litros 500 litros porque aí fica muito difícil você contar na água sanitária Ok é exatamente isso daqui você precisa de muitos desses não você precisa de no máximo um desse aqui para 500 ou para 1000 litros que você tá completamente garantido não é fácil sair arrastando um volume gigante de água por aí pouquíssimas pessoas vão conseguir muitas vezes a gente faz um vídeo outro onde fala Olha você tá vendo aquele carrinho de feira ali que a gente viu na loja de 1 e 99 Pois bem é ideal para você colocar ali um galão de água desses que você usa aí na sua casa desses comprados de 20 litros para você levar numa situação dessa baita vantagem mas não é todo mundo que vai querer um carrinho de feira estacionado ali no meio da casa muitos optar por manter três quatro litros que é o que dá para carregar de boa dentro da mochila Ok mas existe algumas trapacinhas que você faz aí essas trapaças são baseadas em filtros super poderosos sim filtros que vão inverter o jogo para você que você pode usar em qualquer lugar com qualquer água ajuda demais a ideia é exatamente essa você poder captar água e transformar ela em potável e segura para você tomar Ok eu tenho aqui três exemplos que eu vou mostrar para vocês tá o primeiro é esse aqui tá essa daqui é a garrafa Stonewater essa garrafa aqui você acha no Brasil produto original essa garrafa ela tem dentro dela um filtro conhecido como life stroll tá que é esse aqui ó esse filtro aqui ele foi desenvolvido para ser usado com qualquer água até água barrenta daquelas que você pega na poça d'água ali com xixi de cachorro é bem assim mesmo tá lógico que você tem que usar sem procurar água mais pura possível para poder não correr nenhum risco mas isso aqui tira 99.99% das bactérias da água o life stroll é simplesmente incrível mas ele ele tem um prazo de validade uma quantidade de água que você pode consumir não vai usar ele para sempre não vai ser uma quantidade gigante chega uma hora que ele vai arrear e a hora que ele arreia é exatamente quando você começa a sentir o gosto do carvão e da prata na boca Ok isso vai dar mais ou menos aí até uns 500 litros de água correto é isso o que essa garrafa faz mas você acha os refios dela em qualquer lugar aí pela internet tem as orientações tudo certinho essa garrafa aqui é muito interessante você só vai jogar água aqui dentro abrir o biquinho dela aqui ó e consumir a água diretamente que a água já sai por aqui filtrada é uma baita mão na roda e tecnicamente ela ocupa o lugar junto do cantil pelo mesmo volume de água correto o próximo item ele também é um life stroll mas ele é um life stroll chinês uma garrafa dessa daqui é cara o chinês ele vai ser bem mais baratinho mas vai funcionar mas basicamente como life stroll também usando o refil se você for investir no item chinês você vai ter que investir também nos refios que você vai usar com ele se você quiser uma durabilidade tá ele vem dentro dessa caixinha aqui ó aqui em chinês tá escrito filtro de água tá mentira não sei de chinês não sei mandarim e aqui está o filtro que você você vai poder comprar lá tá esse aqui quando você for fazer a busca você vai colocar como filtro de água do exército chinês e é mesmo tá só para constar não é falsificado são bem poucos falsificados e basicamente o que você vai ter aqui é um life stroll aqui dentro dessa peça aqui tá tem vantagens a tem olha só você vai ter aqui uma peça que é um pré-filtro tá um filtro para partículas grandes que você pode substituir facilmente no seu kit por uma peça como essa aqui ó ó e ele vai fazer o papel disso daqui no filtro de pano Ok então você vai colocar isso aqui lá e você vai estar funcionando esse biquinho aqui exatamente lá ele vai evitar que sujeiras e partículas grandes entrem dentro do filtro a partir daí a filtragem acontece aqui acontece que se você colocar isso daqui na água lá dentro da água lá embaixo e aí você começa a bombear ele aqui ó tá você vai virar aqui e vai bombear quando você bombeia a água sai por aqui é uma baita mão na roda para você literalmente encher garrafa por exemplo você tá com uma garrafa um Stonewater desse um cantil alguma coisa você só vai bombeando e ele vai soltando essa água lá dentro é claro que se você quiser beber você vai colocar lá e vai beber direto aqui do filtro também Ok isso daqui você compra na faixa dos 100 110 reais em sites chineses Ok é literalmente essa busca que eu fiz filtro de água do exército chinês tem muita gente mas muita gente mesmo do do ocidente que compra isso daqui para itens bb porque ó ele é muito pequenininho e ele tem uma capacidade bem legal Ok então filtro de água do exército chinês é algo que vale a pena por um custo barato mas tem coisa muito mas muito melhor no mercado este é o mini sour ele é de longe o fio o melhor e mais tecnológico filtro de água que você pode ter na sua mochila bebê esse filtro aqui vai deixar qualquer água segura você sim pode beber a água direto da poça d'água direto da guia da calçada se você quiser novamente o ideal é que você vai buscar uma água menos poluída mas por exemplo água água da chuva é águas de uma fonte menos duvidosa é absolutamente tranquilo que ele vai filtrar ele filtra até 100 mil galões isso é muito galão de água isso aqui de quase 330 mil litros de água ou seja somado aquelas pastilhas de purificação meu chapa você tem água de qualquer fonte de qualquer lugar exceto é claro que pode te quebrar é a escassez isso vai compensar por exemplo o fato de você não carregar tanta água na sua mochila bebê caso contrário você vai ter que carregar bastante aqui não um negócio desse aqui você pode usar qualquer água todo filtro da sour tem que ser original porque esse é um dos itens mais falsificados no mundo ele não funciona com carvão ele funciona com membranas uma série uma cadeia de micro membranas lá que se fundem e fazem a água sair filtrada cada vez menor até que ela passe por ali bom o peso desse filtro é quase nada você consegue limpar ele com muita facilidade inclusive inclusive usando a água que você acabou de filtrar tá aqui dentro você vai ter uma seringa uma mangueirinha pequena não tão legal quanto aquela do chinês é legal você puder colocar a mangueirinha do chinês aqui que ficaria muito bacana você pode usar ele exatamente da mesma forma não vai ter nada melhor para mochila bob do que isso aqui tem filtros melhores sim inclusive da sour só que eles são enormes para você ter dentro de uma mochila bob isso daqui é o melhor que você pode conseguir então só recapitulando nós temos temos as garrafas embalagens nós temos a bolsa de hidratação nós temos a água sanitária que tem que estar presente mesmo se você tiver um filtro bonzão desse daqui e depois disso você vai buscando elementos de filtragem você pode até produzir filtros comprando velas dessas que são também super tecnológicas e se adaptando ela numa garrafa simples só que é o ideal não não é o ideal o ideal é que quando você vai fazer uma bebê você consiga colocar o que for melhor lá dentro correto não é algo que você faz de uma vez é algo que você vai fazendo com o tempo o cantil você tem o filtro ou a garrafa você tem o hidra bag que vai atrás do costado da mochila enfim não é um kit muito grande você pode melhorar ele ainda mais sim você pode sabe com que baldes dobráveis aquelas aqueles cantinho tipo sanfona que você pode carregar porque o volume dele é bem pequeno como você armazena isso dentro de um saco estanque tá você vai pegar o seu kit e vai colocar ele no saco estanque que é de longe o ideal para você ter dentro da sua como mochila bebê e você vai achar saco estanque em qualquer lugar casa de pesca casa de camping na internet que é basicamente isso aqui ó tá é assim que ele fica eu deixei um enroladinho aqui para vocês verem quando você abre ele você tem a premissa de poder colocar itens aqui dentro enrolar ele ali fechar a boquinha dele e esses itens ficam protegidos da água vamos ver com isso aqui funciona isso aqui é um saco Ok um saco impermeável bastante resistente tá você vai enrolar ele aqui ó e vai colocar o que você quiser lá dentro tá e travar ele aqui dessa forma o que tiver lá dentro vai ficar totalmente protegido da água e funciona mesmo tá já é muito consagrado esse tipo de item aqui acontece que você pode usar ele não por uma finalidade contrária num momento de extrema necessidade você enche ele de água e usa essa água para fazer a purificação mais ou menos como aquele saco de combustível que eu mostrei para vocês Ok a diferença é que ele não vai suportar muito cloro e coisas desse tipo você não vai poder usar isso muitas vezes por isso que você faz esse tipo de uso de emergência você vai encontrar saquinhos como esse daqui de 5 litros 10 litros e até 20 litros Ok 20 litros da hora que você enche dá 20 litros de água mais ou menos um galão desse de água que você usa na sua casa então compensa muito você ter um negócio desse daqui tá tem alça para carregar não tem alça para carregar essa daí é uma das grandes falhas mas você encontra também no mercado baldes se você quiser chegar no nível desse tamanho você pode pegar realmente um balde dobrável que ele vai funcionar maravilhosamente bem e vai garantir que você tem ali um suprimento de água que você consegue encher na hora como você faz isso por exemplo usando as bombinhas de um filtro como esse daqui você enche o baldinho ali pega isso daqui coloca na água vai enchendo e sai carregando o balde de água entendeu mais ou menos como funciona você vai ter subterfúgios e recursos para não ter que carregar 30 litros de água nas costas você vai ter os purificadores vão fazer exatamente esse papel para você entendeu Nossa parece um volume incrível mas se você descontar o cantil e o saquinho de hidratação a bolsinha de hidratação que vai na mochila o que sobra isso aqui tem um conjunto do filtro sour completo as mangueirinhas e aquele conjunto de manutenção que eu mostrei para vocês fora isso é um pacotinho bem pequeno e olha que eu nem tirei o ar ainda correto então é algo que vai caber ali dentro da sua mochila e que você vai ter garantias de purificação de água eu sei que existem muitas técnicas que toda hora você vai abrir um material qualquer na internet você vai ver que tem uma técnica ali de purificação de água eu mesmo já mostrei várias para vocês mas a gente tá falando aqui é de bug out bag ou mochila de emergência e na mochila de emergência você tem que fazer muitas opções não dá para colocar tudo aquilo que você quer lá dentro e sim aquilo que você pode carregar e que você tem certeza que vai ser bastante eficiente eu sei que eu já pedi lá no começo então eu vou pedir novamente nosso canal faz esse trabalho todo aqui que é realmente para que você consiga ter uma mochila de emergência que seja efetiva que você não tenha dúvidas que vá funcionar para isso eu preciso que você me ajude a compartilhar isso daqui que você também se torne um multiplicador de sobrevencialismo e preparação porque muita gente vai precisar disso em breve o clima tá completamente maluco a gente não sabe o que pode acontecer a gente estava há pouco tempo assistindo um vídeo de algo que aconteceu em Israel agora lá contra a Palestina e tinha gente saindo até de abrigos formais sem roupa sem nada a pessoa literalmente numa hora de emergência sai com aquilo que ela tá carregando no corpo só às vezes até de toalha então ter uma mochila pronta ali com seus documentos com tudo aquilo que você precisa e principalmente o que você precisa para garantir que a sua fisiologia como humano continue funcionando então a mochila de emergência quando bem montada ela te dá essa garantia ela te dá essa segurança quando um evento ruim acontecer você apanha sua mochila e você vai sofrer bem menos para atravessar tudo que vem por aí eu espero que eu esteja conseguindo ajudar vocês nisso coloca aqui nos comentários todas as suas dúvidas as suas percepções se vocês têm outras propostas de montagem de mochila bebê eu não tenho todas as respostas e também não sou perfeito coloca suas opiniões aí deixa o like no vídeo para fortalecer o nosso trabalho compartilha e a gente se vê no próximo vídeo até mais aí eu já ia esquecendo o próximo vídeo vai ser muito legal porque é um tema que vocês adoram é utilidades todas aquelas coisinhas que a gente pode colocar e montar um belo kit na sua bebê você não perde por esperar então se inscreve aí a gente se vê no próximo até mais